Oi galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês toda a verdade por trás desta foto aí que repercutiu muito sobre o rosto da Julia Money Girl. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá pro vídeo! Então pessoal, esta foto no começo de tudo ela foi postada no Facebook. Isso mesmo, no Facebook não sei se vocês conhecem mas ela foi postada em 2018, mas só veio repercutir agora, né? Porque supostamente agora que vazou esse rosto. Gente, Bad for Student, né? Que foi o perfil que postou essa foto no Facebook, também tem um perfil no Instagram que tá passando no avião, não sei se vocês estão ouvindo, mas ignorem. que também tem um Instagram e já já eu vou falar sobre ele. Mas voltando aqui pra essa foto no Facebook, Bad for Student, eu não sei direito o que é isso mas parece que são aqueles negócios lá, que eu esqueci o nome, que alugam casas. Mas não tenho nada de certeza se é isso mesmo, tá? É uma teoria minha. Afinal, coloque aqui a de vocês nos comentários. Então, gente, eu vou ler agora o título dessa, a legenda, né? Dessa foto que foi postada aí pra vocês. Na legenda da foto diz que Jean, que supostamente é o Tex, Cristiane, que supostamente é a Cris e Julia, que supostamente é a Julia Minigrel, alugaram uma linda casa em Richermont, não sei se é assim que se fala que fica exatamente aonde? No Canadá. E eu não sei se vocês sabem, mas a Julia Minigrel mora no Canadá. Ela até falou em um vídeo dela que eu vou deixar aí pra vocês o vídeo, né? Que ela falou que ela mora no Canadá. E um detalhe, pessoal, a gente grava, digamos assim, se for gravar às 6 da tarde, é 6 horas do Canadá. Ela até, gente, colocou uma bandeirinha do Canadá no perfil do Instagram dela, tá? Ela é curitibana, mas atualmente ela tá morando no Canadá. Claro que essa foto é de 2018 e talvez pode ser que ela tenha voltado pro Brasil, mas não há nenhuma pista, né, que ela não está mais no Canadá. Então, é mais uma pista que essa pode ser a Julia. Mas, como eu falei, a Bedford Student também tem um Instagram, isso mesmo. E claro que eu fui dar uma olhadinha, até porque eles tinham postado essa foto também no Instagram deles, né? Então, eu fui lá dar uma olhadinha e adivinha, eles têm mesmo o Instagram. Só que, se você for lá, você não vai ver essa foto, porque depois de tudo isso que repercutiu, claro que todo mundo foi no Instagram deles, comentaram, marcaram a Julia. Então, com certeza, né, eles apagaram pra parar com isso, né, gente? Deve ter chegado muitas mensagens ali no Instagram dele. E só tem o print, né, dessa foto que postaram no Instagram e no Facebook. Dando mais uma olhadinha no Instagram deles, eu percebi que tinha uma Cris, né, que seguiam eles. Não sei se é a Cris Money Girl, provavelmente não, tá? Só uma teoriazinha. Mas, vamos voltar para o foco do vídeo, né? Como a Vitória, a Julia nunca disse alguma característica, pelo menos sem querer, sobre a aparência dela. Só tem esse bonequinho dela, né, bonequinha no caso, que ela coloca na foto de perfil do canal dela, no Instagram. E ela usa bastante como GIFs, né? Então, não dá pra saber se esse é mesmo a Julia. Só se você comparar, né, o bonequinho com a foto. Pra mim, é um boneco, né, gente? Não é parecido com o da vida real, mas o cabelo é da mesma cor, praticamente. Não sei se pode ser mesmo a Julia. E eu falei da Vitória que, sem querer, em alguns vídeos dela, ela fala como ela é, do jeito, características. E isso, né, dá pra saber bastante coisa sobre isso. Eu fiz um vídeo completo sobre essas informações aqui no meu canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser acompanhar também depois. Mas agora, voltando para o vídeo sobre a Julia, Manny Girl. Deixa eu falar mais uma coisinha. Também tem essa outra foto aqui, que mostra só os supostos Tex e Cris. Mas agora, vamos falar sobre outra foto, gente. Isso mesmo. Ai, gente, aqui só passa a ver um, pelo amor de Deus. Vamos falar sobre outra foto, que no caso, é esta daí. Tenho certeza que você já viu ela, gente. Não sei que fã da Julia, Manny Girl, nunca viu esta foto, né? E quando eu vi esta foto que vazou, né, sobre a Julia, Manny Girl, eu fiquei muito em dúvida de qual das duas poderia ser ela mesma. Ou se não era nenhuma, era tudo fake. Então, eu fui pesquisar mais um pouco sobre esta outra foto. E, gente, não sei se vocês sabem, a maioria das pessoas sabem, né, que essas prints, né, foram supostamente tiradas de um vídeo que a Julia, Manny Girl, gravou que ela estava jogando Five Nights at Freddy's. Por isso mesmo, né, não sei se vocês sabem, mas é um jogo de terror. Por isso mesmo, em uma das fotos dos prints, ela estava com uma cara de susto, né, que ela tinha tomado um susto ali no meio do vídeo. Então, tem essa print aí que eu vou mostrar agora, que mostra do canal dela, a visualização, o título do vídeo, tudo, que até falava que foi ideia de um inscrito, né, ela jogar esse jogo. E, gente, pra mim, parecia ser real, não sei. Mas, outra coisa que eu não sei também, né, porque tem muitas perguntas aí que vão ficar no ar, é se esse canal aí é o dela, né, de hoje em dia, e ela só apagou o vídeo, ou se era outro canal que ela tinha antigamente. Também não sei. Mas, pra mim, eu tô com muita dúvida, depois de ter visto, né, essas duas fotos. Porque são todas, tem bastante prova sobre as duas que podem ser a Julia, Manny Girl. Gente, eu ainda tô, assim, martelando na minha cabeça pra mim descobrir qual das duas pode ser a Julia, ou se não é nenhuma. Então, eu vou tentar pesquisar mais sobre essas fotos. Como vocês sabem, a Julia, Manny Girl, ela é mais discreta, vamos dizer assim, que ela não fala muito sobre ela, ela só joga. Já a Vitória, ela já fala bastante, assim, até por isso foi mais fácil eu fazer aquele vídeo que eu falei pra vocês, né. Então, é isso, que tá aqui na descrição, né. E coloca aqui nos comentários, gente, qual vocês acham que pode ser ela mesmo. Eu vou pesquisar mais pra tentar fazer outro vídeo, pra ter uma conclusão completa de qual pode ser a Julia, ou tentar achar outra foto, né, que pode ser ela. Mas esse foi o vídeo, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Esse vídeo, gente, eu peguei ele, essas informações, esses prints, do vídeo do canal Mundo da Alice, tá. Então, os créditos desse vídeo vão pra ela. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição, se vocês também quiserem assistir. Mas esse foi o vídeo, espero muito mesmo que tenham gostado. Deixem mais sugestões aqui nos comentários. Um grande beijo pra todos vocês, tchau, tchau. E fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.